Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta, neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico, a agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que ela se aprofunda, sentar-se aqui alegremente torna-se uma coisa normal. Por que a maioria dos seres humanos ainda tem dificuldade de conhecer um pouco de paz ou de alegria em suas vidas? Por que a maioria dos seres humanos não consegue estabelecer isso como uma qualidade própria? Eu sei que muitas filosofias foram ditas mas vamos ver tecnicamente por que algo tão simples não está acontecendo. Então, todas as experiências da vida, como elas estão chegando a nós? Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Se você comer ou provar algo agradável, ouvir algo agradável, ou ouvir algo agradável, essencialmente, primeiro isso toca sua percepção sensorial. A partir daí, quase instantaneamente, o sistema neurológico leva até o seu cérebro e cria uma experiência agradável e cria uma experiência agradável ou uma experiência desagradável. Essa agradabilidade da experiência ou desagradabilidade da experiência não está inteiramente relacionada aos estímulos externos? Em parte, sim. Isso também depende de como você está naquele momento. Você está com um ânimo frustrado, perturbado, alguém toca uma bela música. Sim ou não? Alguém tocando uma música muito boa isso lhe deixa ainda mais furioso? Então, nós devemos compreender que há dois aspectos nisso. Um deles é a natureza dos estímulos. O outro é como estamos agora, que quer dizer quais são as nossas impressões, qual é o nosso samskara, qual é a nossa substância kármica. Portanto, quando tudo coopera, e o prazer acontece, você viu nascer do sol, em vez de ficar irritado, ai meu Deus, mais um dia, você sentiu que bom. Estou me sentindo muito bem. agora, isso é bom, porque o estímulo neurológico, o estímulo, quando toca o órgão dos sentidos, de lá, neurologicamente, ele viaja quase que instantaneamente e faz coisas. mas existe outro sistema além do seu sistema neurológico, que é o prana maya kosha, que é tão elaborado, se não mais elaborado que o sistema neurológico, mas ele se move, eu diria, cem vezes ou mais, devagar que o sistema neurológico. se você se apega à agradabilidade da experiência, à agradabilidade neurológica que está acontecendo, porque você está vendo nascer do sol e está se sentindo bem, geralmente, ou outra coisa, ou algo. a maioria das pessoas não retém a agradabilidade da experiência que está acontecendo, elas vão saltitar por todos os lugares. Então, se você retém uma certa agradabilidade de agradabilidade neurológica, estou tentando separar essas duas coisas por falta de terminologia na língua inglesa, o que você, digamos que você viu nascer do sol e se sentiu maravilhoso por um momento, aquele momento é a agradabilidade neurológica ou a agradabilidade sensorial, para que isso se torne parte de sua energia de vida, você precisa retê-la, você precisa se manter naquela experiência, você deve ser capaz de ficar lá porque é pelo menos cem vezes mais lenta por falta de medida exata, eu estou dizendo pelo menos. Então, se você for capaz de se manter em qualquer experiência, normalmente, se você conseguir se manter por 24 minutos, qualquer experiência de doçura da experiência, mesmo que seja paladar, paladar, olfato, visão, audição, se você fizer isso consigo mesmo, a agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que se aprofunda no sistema prânico, então, sentar-se aqui bem-aventurado torna-se uma coisa normal. As experiências sensoriais, se você permanecer com elas, isso se tornará sua qualidade, não é algo que você tenha que fazer à bem-aventurança. O processo de ecstasy foi nunca written down. É só em a presença de um certo sereno que as coisas acontecem. O yogis têm muitas formas de fazer isso. certain nadis in the system that if you activate them, you will be ecstatic. If this humanity overflows, then divinity will come in search of you. de uma o 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 Música